Pelo menos 250 mulheres buscam atendimento no Centro de Referência da Mulher em Sorocaba todos os meses. Números que chamam atenção e denunciam que esse tipo de violência é cada vez maior. Domingo, 26 de novembro, uma mulher de 30 anos foi morta pelo próprio marido em Sorocaba. Aline Andrade Silva foi estrangulada por Márcio Antônio da Silva, que se matou logo depois do crime. Na terça-feira, em Piedade, um homem foi preso depois de bater na ex-namorada e cortar os cabelos dela. Ele foi preso quando tentava fugir. A polícia de Sorocaba ainda procura o corpo de uma mulher que está desaparecida desde o domingo. O carro do casal teria caído num córrego. O veículo foi localizado, mas Solange Maria da Silva, de 38 anos, não foi encontrada. Todos esses casos têm uma característica em comum. São relacionamentos abusivos, muitas vezes até violentos. A mulher precisa ficar um pouco alerta, desde uma atitude que não peça uma reação tão forte, das mínimas atitudes, que ela começa a perceber que essa pessoa tem um humor mais alterado, mais irritadiço. Então, geralmente, essas pessoas dão sinais logo no começo de um relacionamento. Mas como existe um apaixonamento, as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Aparentemente, parecia que eles estavam bem, mas eles brigavam muito. Ele batia nela, ele ameaçava ela. Como muitas mulheres são ameaçadas pelos companheiros, buscar ajuda rapidamente é fundamental. Nesses casos, uma pessoa amiga pode ser a solução. As pessoas que estão à sua volta falam, poxa, por que ele está agindo assim? Nossa, por que ele fez desse jeito? Então, essas pessoas precisam também acabar ficando um pouco alerta nesse feedback que as pessoas da convivência do casal também vêm dando. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2016 foram registrados 54 homicídios dolosos. Nesse ano, são 44. Só aqui no interior do Estado de São Paulo, entre janeiro e outubro desse ano, mais de 27 mil mulheres sofreram algum tipo de agressão física. Esse número é um pouco menor se a gente comparar com o ano passado, mas mesmo assim é preocupante. Para especialistas, ele acaba escondendo outros tipos de violência que não são denunciados, como ameaça e assédio moral. Por mês, cerca de 250 vítimas buscam atendimento no Centro de Referência da Mulher em Sorocaba. A maioria das pacientes é casada há um bom tempo e com filhos, o que dificulta o rompimento do ciclo de violência. Existe uma fase que é de tensão, de conflito, até chegar na violência propriamente dita, que pode ser a agressão ou a violência psicológica. Depois disso vem uma fase de calmaria e de lua de mel, onde o ofensor normalmente costuma se mostrar arrependido daquela situação, enfim, conduzir para que tudo fique bem até que um novo episódio aconteça. Não há números exatos, mas a maioria das vítimas não faz boletim de ocorrência, o que, na opinião de especialistas, poderia ser a solução para esse mal. Através do registro do boletim de ocorrência, essa mulher pode ter acesso a uma medida protetiva e aí se proteger de novos episódios de agressão por parte desse ofensor. E aumentam-se as estatísticas, então a gente chega em um número mais real, de fato, de ocorrência, podendo pensar, sim, em políticas públicas mais efetivas de combate à violência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti